As 10 horas e 22 minutos do dia 23 de julho de 2022, na condição de presidente da comissão especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, dou por abertos os trabalhos da primeira audiência pública, que tem como objetivo a oitiva dos senhores André da Silva Novaes, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e João Marcos Daróis, também do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor René, eu não sei falar esse sobrenome, Azen Clever, presidente da Amagávia, e o doutor Alexandre Magalhães, advogado da Amagávia. Primeiro, fazendo aqui um breve resumo, essa comissão, ela teve como objetivo, foi aberta com o objetivo de discutir e averiguar empresas que estão fechadas já há um tempo considerável, algumas mais de 10 anos, outras 20 anos, que estão fechadas, mas continuam gerando gastos para o Estado. Como sempre é a nossa preocupação aqui na casa, é reduzir esses gastos para que eles sejam, de fato, aplicados no desenvolvimento econômico do nosso Estado e nas pautas principais, como saúde, educação, segurança. Então, a gente abriu essa comissão para averiguar por que esses imóveis estão fechados, que gastos são esses. E hoje nós estamos aqui ouvindo o pessoal da Amagávia com essa justa reivindicação aí, que já dura muitos anos. É um bairro que eu tenho muito carinho, é lógico que uma deputada, ela cuida do Estado inteiro, mas eu sou dessa região, da Gávea, do Leblon, sei desse problema, agora estão me mostrando aqui panfletos da época de 82, então são reivindicações também que já estão aí há muito tempo sendo questionadas. E eu vou ler, então, o documento que foi chegado aqui é a presidência dessa comissão, do Amagávia, para todos ficarem a par, todos que estão nos ouvindo pela TV Alérgios, aqui presentes. A concessionária Rio Barra, detentora do contrato de exploração em caráter exclusivo dos serviços públicos de transporte metroviário de passageiros da linha 4 do metrô da cidade do Rio de Janeiro, contrato de concessão, vem, em atenção ao convite constante do requerimento em epígrafe, se manifestar nos seguintes termos. Em primeiro lugar, lamentamos informar que não será possível o comparecimento na primeira audiência pública da comissão especial, em razão de outros compromissos profissionais anteriormente assumidos. Contudo, permanecendo inalterado o nosso firme propósito de colaboração e espírito de parceria com o Estado do Rio de Janeiro, passamos a prestar, nesta ocasião, os esclarecimentos quanto às questões citadas no requerimento em epígrafe. Com relação à situação atual da Estação Gávea, esclarecemos que as obras estão, por solicitação do Estado do Rio de Janeiro, paralisadas desde janeiro de 2015, em razão da suspensão do repasse de recursos financeiros para a execução das obras civis da linha 4 por parte do Estado do Rio de Janeiro, o que ocorreu, o que acarretou a suspensão das atividades de implementação da referida estação. Desde então, são mantidas pela Rio Barra, ou CRB, ou concessionária detentora desse contrato de exploração, as atividades de manutenção dos canteiros, incluindo o canteiro Leopoldina, que se encontra estocados às aduelas de concreto dos túneis a executar, manutenção e guarda da tuteladora, guarda e segurança dos bens reversíveis do trecho Gávea e o monitoramento da estabilidade dos poços e suas edificações adjacentes. No que se refere à condição da estabilidade dos poços e edificações adjacentes, informamos que a CRB realiza o regular monitoramento de toda a área, sendo que, desde abril de 2018, o cenário observado é de estabilidade dessas estruturas, condição alcançada através das medidas implementadas por essa concessionária, com o comissionamento prévio e alagamento controlados dos poços da estação. Medida amplamente defendida pelo meio técnico, como assertiva e eficaz, como solução temporária para incremento do fator de segurança das obras inacabadas. Vale destacar, por oportuno, que todos os relatórios técnicos regularmente produzidos pela CRB, bem como extraordinários, produzidos com a finalidade de avaliação da condição de estabilidade da região, foram e continuam a ser apresentadas a Rio Trilhos e Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, insta consigna que, apesar da estabilidade ora observada da região das obras da Estação Gávea, a única alternativa que mitiga quaisquer tipos de risco relacionados a eventuais colapsos nas estruturas inacabadas é a retomada e a finalização das obras da estação. Ressaltamos que qualquer outro tipo de intervenção no local, que não seja no sentido de concluir as obras, não se justifica sobre o prisma de seus benefícios versus o risco de se afetar a atual condição de estabilidade ora observada. Com relação aos valores mensais gastos com a estação, especialmente no que se refere à manutenção dos canteiros, a CRB, por força do contrato de concessão, faz jus ao recebimento por esta prestação de serviço ao Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, apesar do envio das medições a Rio Trilhos, nenhum valor referente aos custos de manutenção dos canteiros, tampouco aos demais serviços executados pela CRB na linha 4, foi pago pelo Estado do Rio de Janeiro a esta concessionária desde junho de 2016. Quanto aos estudos relativos aos riscos atuais, como já dito anteriormente, todos os relatórios técnicos produzidos pela CRB, que corroboram nossas manifestações acerca da condição de estabilidade da região da estação Gávea, já são de conhecimento da Rio Trilhos e da Secretaria de Transportes. Por fim, com relação à existência de seguros atrelado ao contrato da obra, informamos que, nos termos do contrato de concessão, atualmente são apresentadas aos entes designados pelo Estado do Rio de Janeiro, AGETRANSP Rio Trilhos, as apólices dos seguros relativos à operação e ao escopo da obra. Sendo o que nos cabia para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Então, está assinado pelo diretor-presidente Lúcio Silvestre. Na verdade, eu queria ter começado com o ofício que vocês me mandaram da AMAGAVE. Eu falei errado, eu comecei com a justificativa aqui da Rio Barra, pela ausência aqui. E era isso que eu tinha pedido para imprimirem para mim. Você tem aí, Alexandre? O que justificou essa audiência de hoje, que vocês me mandaram aqui para a presidência da comissão? Eu imprimi antes no meu gabinete, mas eu não... Está aqui, ele já abriu aqui para mim. Nós, da direção da Associação de Moradores e Amigos da Gávea, ou AMA Gávea, na forma do estatuto, temos por objetivo representar os moradores deste bairro, buscando soluções dos problemas comunitários, melhoramentos do meio ambiente, proteção ao turismo e na fiscalização do cumprimento da legislação urbanística, tudo para atender ao bem maior, que é a qualidade de vida da comunidade. Além disso, somos os interlocutores perante as autoridades e órgãos da administração pública, direta e indireta, em todos os níveis federativos. Nesse sentido, é nossa obrigação adotar as providências e obtermos todas as informações pertinentes à obra do metrô Linha 4, que está suspensa há quase sete anos, colocando os moradores e transeuntes da região em risco de vida, causando algum sinistro para... Mas muito nos preocupa a condição atual do espaço inundado e as consequências que podem se suceder. A paralisação da obra do metrô Linha 4, com prejuízos imensuráveis à população, que não conta com o serviço de transporte, que foi para o esgoto, deve ser alvo de imediata ação por parte dos entes públicos, nomeadamente o Estado do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Para nós, esses três atores são importantes para que seja retomada a obra o quanto antes, para evitar-se o prejuízo diário financeiro, o tatuzão alugado está parado, pelo que soubemos, bem como a comunidade, que tem que contar com o transporte público de péssima qualidade, demandando o tempo e a saúde mental da população. Para nós, da Amagávea, bem como para os cariocas e turistas da nossa cidade, termos uma estação de metrô retomada é medida urgente, pois assistimos amargamente os efeitos da corrupção passada, não podendo ter este gosto, um efeito paralisante para todos os entes públicos, incluindo aí o Poder Judiciário ou o Ministério Público. Precisamos de uma solução objetiva e clara. Assim, é permanente, é premente que a Rio Trilhos possa trazer a conhecimento dessa comissão um relatório atual de como se encontra a estação da linha 4 do metrô, as condições de segurança e riscos existentes da obra paralisada, o custo mensal desta obra paralisada, informando os valores envolvidos com a mão de obra alocados, própria e terceirizada, equipamentos e etc. em condições, as condições que foram feitas à licitação recente, indicando se interessados compareceram, bem como o relatório da comissão de licitação por ventura elaborado, justificando a inviabilidade do objetivo licitado e quais são os valores atuais para que a obra seja retomada. Então, na verdade, era isso que eu gostaria de ter lido primeiro, antes da justificativa da concessionária. Eu vou passar aqui, primeiro, a palavra para os representantes da AMA Gávea, primeiro para o senhor Renê e depois para o advogado Alexandre Magalhães. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Agradecer a Adriana Baltazar por essa audiência pública de hoje. O que eu tenho a dizer aqui é muito pouco. Como morador da Gávea há 45 anos e desde 1982, lutando pela estação 4 e pela linha 4, para que a gente possa ter um metrô de rede, é muito triste que nós estamos no ano de 2022 e nada saia do papel. Hoje nós temos uma cidade de quase 7 milhões de habitantes que vive da cultura do automóvel. Uma cidade que fede, desculpe o tema, monóxido de carbono, não há respeito a nada. Então, eu, sinceramente, estou aqui hoje pedindo que o Ministério Público, que o governador, que todos os entes públicos deem um final, um término a essa obra. Eu ouvi dizer há poucos dias atrás que o governador está interessado, que nem o Witzel, tirar a água e fechar o buraco. Isso é inaceitável. Hoje a Magávea tem um advogado, que é o Alexandre Magalhães, que é nosso companheiro, e que está fazendo o papel que nós, como associação, não tínhamos condições de fazer, está juridicamente nos apoiando e cobrando, enfim, do governador, do Ministério Público, que essa obra se inicie o mais breve possível. Há preocupação, sim, dos moradores, desmoronamento, já vazamento dentro da PUC, em um laboratório, isso é inaceitável. A água que está lá dentro do buraco tem uma validade de cinco anos, esses cinco anos já se findaram, e ninguém mergulha lá embaixo para ver os taludes, ninguém sabe a situação daquele buraco como está. Então, essa é a posição da Magávea, Alexandre, agora eu acho que a parte jurídica fica com ele, então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência pública, eu saio mais uma vez aqui, Esperançoso, aos 73 anos, que eu brinco lá em casa, que será que eu ainda vou sair do metrô da Gávea para o centro da cidade? Então, é uma cidade que tem que ficar sustentável. Rio de Janeiro está uma cidade, não tem nada de sustentável mais aqui, não temos transporte de qualidade nenhum, não temos BRT, não temos nada, tudo foi destruído nesses últimos governos, é inaceitável isso. Muito obrigado. Só uma observação aqui, Alexandre, ele falou que tudo foi destruído nesses últimos governos, mas não é à toa que a gente presencia aí os nossos ex-governantes, aonde eles estão, em que situação eles se encontram. Passo a palavra aqui ao advogado, então, da Magávea, Alexandre Magalhães. Obrigado, deputada. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer, deputada, por essa oportunidade. Nós abrimos um canal junto à LERJ. E a Magávea vem procurando todos os entes públicos, até após a formalização dessa carta. Fomos extremamente bem recebidos do Tribunal de Contas pelo diretor, o senhor Sinelli, e pelo secretário e outros representantes do Tribunal de Contas. Posteriormente, também teve uma outra reunião que um colega nosso aqui organizou, junto com o presidente do próprio Tribunal de Contas, e, novamente, foi tudo ratificado nessa própria reunião. Tivemos um contato com o promotor, que hoje é responsável por conduzir o processo contra a concessionária, em função de todo o problema dos atos que aconteceram de corrupção, todas as questões que envolveram a concessionária. Então, de forma pouco política. Vamos falar de forma muito clara e transparente, que é o que importa para nós, cidadãos. De fato, a parte jurídica, a gente conhece, a gente pode falar aqui. O fato é que, nessa conversa com o Ministério Público, um promotor, acho que da quarta promotoria, super aberto para entender as demandas da sociedade, inclusive é morador da Gávea, então é uma pessoa que também está ali esperançosa de buscar uma solução, vem tratando, e isso é até para trazer essa informação para todos nós aqui, vem tratando junto à concessionária para buscar soluções em relação a isso. Bem, para nós é muito importante que a Rio Trilhos, como a gente colocou, ela é a responsável por esse contrato. Ela vem há anos já tendo que lidar com essa situação, e quando lemos a resposta dada pela própria concessionária a essa comissão, nós verificamos que realmente o cidadão fica no meio dessa briga toda jurídica, por uma questão de responsabilidade de um lado ao outro. A gente não pôde ouvir, infelizmente, a Rio Trilhos aqui, mas a gente presume, pelo que eu pude verificar no contrato, que é transparente, que existe toda uma culpa pela vigilância nesse contrato, na fiscalização que compete a Rio Trilhos nessa relação jurídica que existe com a concessionária responsável por essa obra. Então, assim, para todos nós... Alexandre, desculpa te interromper rapidamente, queria deixar consignado aqui que a Rio Trilhos, ela não compareceu a nenhuma audiência que ela foi chamada desta comissão, referente a outros assuntos também. Só para deixar consignado, que eu acho uma coisa muito séria, outros deputados aqui presentes, deputado Dionísio, deputado Eurico, a gente já foi muito contundente aqui com esse desrespeito com essa comissão parlamentar por parte da Rio Trilhos. Só para ficar consignado, que é em relação a todos os assuntos, essa falha, essa ausência, essa falta de interesse. Mas aí não é um desrespeito só com essa comissão, é um desrespeito com a sociedade, com todos nós. Mas quando você desrespeita um parlamentar, você está desrespeitando a sociedade, porque nós fomos colocados aqui pela sociedade. Exato. Então, é tudo forçoso e é premente que a sociedade civil, como nós, bem representada pelo René, e por toda a diretoria, que a gente comece a fazer essa pressão. Fizemos uma passeata recentemente, ali no próprio Planetário, para todos ali poderem participar e realmente começar a dar os gritos, assim, espernear. Infelizmente, a gente tem que chegar em um ponto de esperneio. Juridicamente, a gente até usa essa palavra. No entanto, voltando para a questão, então, do contrato, para todos nós chega a informação, agora ratificada pela concessionária, de que esse alagamento que hoje existe é temporário. Temporário até quando? A gente fica ouvindo isso. Para nós todos, a nossa diretora, ela é uma técnica engenheira, respeitada no meio, já nos colocou várias vezes sobre a posição dos quatro, cinco anos de validade dessa inundação, e até quando vai isso? A sua parte, a COP também fez essa análise, o Clube de Engenharia também já colocou bem claro do perigo dessa água não ser retirada, tem que ser retirada com urgência. Então, para nós todos, o que importa é essa briga, se o relatório que a PUC apresentou, ou se outros entes, ela é uma briga que tem que ser solucionada, porque o cidadão é o maior prejudicado nisso tudo. Seja porque a Rio Trilhos não está sendo diligente e vigiando bem um contrato existente, seja porque hoje surge um fato do qual a concessionária tenta atribuir ao Estado do Rio de Janeiro, mas não necessariamente ao governo atual, que eu tenho certeza que tenta manejar toda essa situação, mas aos governos, desde 2015 a gente está nesse problema, um problema central da Rio Trilhos atualmente, são as administrações. Então, essa falta de vigília, essa falta de atenção contratual, ela tem que terminar. Então, o alagamento que hoje existe, ela tem que ser conduzida. Na nossa colocação para a comissão, senhora deputada, presidente da comissão, nós falamos que houve uma licitação, e houve uma licitação conduzida por essa administração no final do ano, em uma ordem de alguns milhões, e não compareceu ninguém, porque ninguém vai tocar numa questão de alagamento para resolver aqueles problemas pontuais, e aquela obra não vai ser retomada. E por quê? Porque, juridicamente, existe um imbróglio na esfera judicial, envolvendo o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, esses entes hoje, efetivamente, agora, sob a atenção do novo promotor, eles têm que realmente apertar o acelerador para resolver isso. Agora, a Rio Trilhos, talvez, com vontade política, porque é vontade política, no final das contas. Todo mundo tem... A gente hoje, felizmente, o nosso Estado vendeu a CEDAR e conseguiu, e ela está com o dinheiro em caixa. Então, o que podemos fazer? A intenção, nós, da Amagávia, é justamente provocar pensamentos de que forma hoje a Rio Trilhos, como gestora, contratante dos serviços, pode retomar para que essa situação calamitosa da inundação seja terminada, desalagando, fazendo todos os tratamentos técnicos que eu não tenho conhecimento, assumindo esse custo, porque, em contrapartida, o que vemos é a concessionária dizendo, eu tenho aqui um valor para receber de manutenção dessa obra. Ou seja, mensalmente, a sociedade vê um problema de débito sendo jogado, não só para esse governo, talvez jogue para a administração que seja eleita para o ano que vem, e quem fica nesse meio somos nós, a sociedade, que somos contratantes desse serviço, através da Rio Trilhos. Todos nós somos contratantes. Então, eu estou colocando aspectos jurídicos para trazer isso. Então, o que eu posso colocar? Existe um risco do qual a própria concessionária traz para todos nós. O risco existe. Ele é premente. A administração atual, através da Rio Trilhos, pode tomar alguma iniciativa? Nós acreditamos que, apesar de estarmos no ano eleitoral, é urgente que seja providenciado alguma coisa para mitigar ou para terminar o problema do alagamento, porque isso vai afetar os imóveis, isso vai afetar o próprio judiciário que está ao lado da obra. O judiciário tem ali um juizado de pequenas causas, vai afetar uma instituição tão importante para todos nós, que é a PUC. Se acontece um sinistro, como pode acontecer como aconteceu em São Paulo, veio lá uma água ali do Tietê e tomou aquela estação sem a gente esperar. Então, embora haja indicação de que exista monitoramento, nós não temos visão sobre isso. Então, essa comissão está no escuro em relação às várias demandas da própria formação dela e a sociedade também está nesse sentido. Esse monitoramento não foi nunca apresentado a uma gávida. Nós temos de um laudo desse acompanhamento dos taludes lá embaixo. Senhores, só um minutinho. Eu queria registrar aqui a presença da Luísa Maria Carneiro, que é a vice-presidente da Almagave, e convidá-la para compor aqui a mesa. Está ótimo. Obrigado. Importantíssimo. Acho que ela merece fazer o pronunciamento também. Mas, desculpa te interromper. Não, não, não. Imagina. Está ótimo. Então, eu vou terminar. Assim, nós estamos acompanhando, nós já temos uma intenção de entrar como amigo escuro nesse processo para realmente pressionarmos judicialmente algum andamento, se isso for factível, mas vamos aguardar, porque temos confiança no Ministério Público de que brevemente eles vão conseguir resolver o passado. Mas, para nós, deve haver um corte. O passado é o passado, os valores que estão sendo discutidos ali, identificados pelo Tribunal de Contas, no relatório que foi compartilhado. Eu tive a oportunidade de lê-lo. Esse é um relatório muito bem fundamentado, que está nos autos da investigação hoje, no Judiciário. Mas tem que ter uma linha de corte. A gente precisa de solucionar a questão do alagamento, retomada dessa obra, por menor que ela possa ser, porque nós temos confiança de que ela vai servir como hub para que essa estação mesmo sirva de um hub para outros lugares da cidade, melhorando o transporte na nossa cidade. É isso que é importante. O traçado dele, que o René nos trouxe agora, é um traçado que existe desde lá de trás. O Tribunal de Contas já verificou todo o imbróglio que surgiu jurídico nos desvios que foram. mas a gente tem que olhar para frente. Então, talvez, a administração atual, o governador atual, a Rio Trilhos, possam verificar que é importante, é viável ou inviável economicamente, o que importa é a relevância dele para o futuro. Então, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Não vou me estender. Aqui está a nossa vice-presidente e essa é a nossa técnica maravilhosa que pode fazer mais colocações. Ela tem ali o microfone dela? Vou passar a palavra. Obrigado, senhora. A gente aqui se habitua, sabe, Alexandre? Também estou aprendendo. Senhora Luísa, gostaria de ouvir para constar aqui o seu depoimento, as suas observações, as suas considerações nessa audiência pública tão importante. Então, bom dia ainda a todos. Desculpe o atraso. Eu acho que eu ratifico tudo o que o Renê... Chega só um pouquinho o microfone. Ele anda, ele anda. Pode chegar para frente ali. Isso, isso. Eu ratifico tudo o que o Renê falou e o Alexandre em relação aos riscos, em relação ao uso desse dinheiro público, que cada vez que mais se prolonga essa situação, é mais recurso que está sendo dispendido. Então, a solução técnica vai ficando mais complicada. A manutenção desses equipamentos, do tatuzão, de tudo isso, algum dia vai ter que ser acertado isso. Então, o que hoje já temos um dispêndio imenso nessa estação. Então, isso tem que ser levado em conta. A estação tem que ser terminada por problema de que já temos os nossos recursos já aplicados. Vamos ter mais recursos. Se demorar, eles vão se aviltando. Nós temos um risco que é constatado por técnicos da PUC e de outras, que leva a população que é, vamos dizer, sem um conhecimento mais técnico, ficar numa situação, muita gente, de pânico do que vai acontecer. Nós recebemos informação de moradores perguntando, gente, eu me mudo daqui de perto da PUC? Então, a situação é uma situação bastante crítica em relação a isso. Então, eu acho que as autoridades que estão gerindo isso daí têm que achar uma saída. Essa saída é que a população não pode ficar à mercê do embrólio que foi feito. Eu chamo isso de um embrólio. Um embrólio técnico, um embrólio jurídico, um embrólio processual. Existe um embrólio, mas não somos nós que vamos desfazer esse nó. Nós estamos aqui para pedir ajuda, para pedir que dê uma atenção especial, o Estado faça uma atenção especial a essa situação. E o outro ponto que o Alexandre falou, que eu acho que é muito importante, é que a estação da Gávea, ela não tem um valor somente para o morador da Gávea, somente para aquele eixo que está em torno. Além de ter uma importância para essa ligação, ela tem importância para dar uma continuidade para a linha 2, uma continuidade que esse metrô chegue na Uruguaiana, que ele chegue em outras estações, para que esse circuito, que hoje a gente deixe de ter uma linha reta, entendeu, de metrô, e que tenha, como existe no mundo inteiro, algo que circunda todos os bairros e vai facilitando o translado das pessoas. Então, é uma situação muito, que traz muita ansiedade e da gente não ter nas mãos a situação. Nós estamos aqui exatamente mais um movimento para pedir que olhem com carinho para essa situação e resolvam a situação da estação da linha 4. Obrigada, Adriano. Queria, Adriano, fazer uma colocação, que a Luísa colocou muito bem. Nós não queremos que a estação Gávia vire a estação São João, que está lá abandonada há 20 anos. É o que vai acontecer, é o que eles estão querendo fazer. Carioca também. Bem lembrado. Então, gente, pelo amor de Deus, o metrô de rede é de alta urgência. Muito obrigado. Senhora Presidente, só desculpe, a senhora é presidente também da Comissão de Turismo e nós entendemos que metrôs é para fomentar o turismo, serve para transporte, para trazer os nossos turistas. Isso é tão importante para todos nós, a sua comissão trata tão bem desse tema e nós contamos com a Assembleia Legislativa para que haja essa pressão junto ao governo, junto aos futuros governos, às administrações, para que todos possam dialogar e encontrar uma solução, porque precisamos da vontade política por esse cuidado. Está bom? Obrigado. Alexandre, doutor Alexandre, porque a gente já se... Com certeza, a gente está falando de um metrô do lado de uma das melhores universidades do nosso estado. Eu sou filha da PUC, e de uma região também extremamente turística que é a Gávea. linda, turística e, como os senhores já falaram anteriormente, também ligaria outras regiões. Quer dizer, não é só uma questão do bairro em si. O que eu mais tenho visto, Alexandre, e todos presentes, nesse meu curto período de mandato de um ano e meio, é que tudo depende realmente de uma vontade política de vários setores, no caso aqui. Então, antes de finalizar, a gente ainda tem aqui discussão, eu queria pedir para as pessoas que desejarem falar, eu já tenho um inscrito aqui, passar isso aqui para os meus assessores. Eu vou passar a palavra agora para o Tribunal de Contas e depois eu volto a vocês presentes aqui. Está bom? Quem do Tribunal de Contas gostaria de falar primeiro? André da Silva Novaes. Primeiramente, cumprimento o pessoal da diretriz. Chega um pouquinho. eu vou ter mais membros da mesa e todos os presentes. Nós fomos convidados, na verdade, o Tribunal de Contas da figura do senhor presidente foi convidado e nós fomos designados a participar. Só para confessorizar, nós somos membros auditores lotados na corredoria de auditoria de desestatização, que é a corredoria que afeta a esse tema do Metro Gávea por ser uma concessão. A gente recebeu uma pauta prévia da audiência pública, com quatro pontos a serem debatidos hoje aqui. E, por isso, a nossa preparação foi para debater esses pontos específicos e fazer também uma ressalva que o que nós vamos falar são informações que já são públicas, que já estão nos altos dos processos de fiscalização que o Tribunal empreendeu sobre essa matéria da estação da Gávea. Então, eu vou resumir um pouco aqui a atuação do Tribunal sobre esse tema. Então, em 2017, motivado por uma nota técnica da Rio Trilhos, que está acostada nos altos do processo número 103-894-017, essa nota técnica apontava riscos a pessoas, bens e a estrutura dos imóveis lindeiros à obra da estação Gávea. Portanto, o TCRJ, em decisão de 7 de agosto de 2019, no âmbito do processo 103-351-2-2019, determinou o seguinte para o atual secretário de Estado de Transporte, CETRANS, que empreendesse a imediata cessação dos riscos a pessoas e bens e a estrutura de imóveis lindeiros à obra paralisada, bem como a necessária e urgente retomada das obras sem novas interrupções, independentemente da confirmação ou não dos riscos iminentes apontados na nota técnica da Rio Trilhos, até a sua total conclusão. E, ao mesmo tempo, determinou para o corpo técnico do Tribunal, a Secretaria-Geral de Controle Externo, que fosse instaurada a auditoria governamental de acompanhamento a ser processada em altos apartados com vistas ao controle concomitante das atividades a serem executadas pela CETRANS no que tange a continuidade das obras metroviárias da estação Gávea, no bojo da qual deverão ser acompanhadas para e passo as ações mencionadas em plano de emergência a ser apresentado ao Tribunal. Desta forma, a partir de 21 de agosto de 2019, o TCE deu início a uma auditoria de acompanhamento para este fim, tendo sido elaborado até a presente dada seis relatórios de auditoria, todas elas com posterior decisão plenária proferida, sendo a mais recente em 13 de abril de 2022. Eu queria disponibilizar à senhora deputada o último relatório de auditoria, o mais recente, e a última decisão plenária posterior, que é de abril. E a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer alguns pontos sobre esses aspectos. Mais uma vez, a gente tem autorização para falar informações que estão contidas nos autos e estritamente relacionadas a esse tema. O tribunal também, em 2017, realizou uma fiscalização na modalidade de auditoria de conformidade no contrato de concessão, sobretudo, nas obras da linha 4. Esse relatório, esse processo, ele foi desmembrado em outros vários. Alguns deles já têm decisão definitiva, outros estão em fase recursal. mas essas informações, a gente nem trouxe aqui as últimas decisões, mas todas elas são públicas. Se os senhores quiserem, a gente pode disponibilizar também o número do processo. Mas fizemos uma preparação para falar sobre essa auditoria de acompanhamento que se iniciou em 2019. Seguidamente, ela foi sendo executada nos anos 2020 e 2021. e, como a última decisão foi proferida esse ano, em abril, o tribunal está no aguardo de resposta dos órgãos jurisdicionados para, então, fazer o novo plano de auditoria para esse ano de 2022. Todos os documentos a gente vai deixar à disposição da comissão, dos outros deputados, e também vamos entregar a uma gávina. Mesmo que vocês já tenham, o que ele está me entregando hoje Eu não sei se de abril a gente vai... É, eu vou passar, vou passar a vocês. Eu queria registrar aqui a presença do meu queridíssimo amigo, deputado, Dionísio Lins, e o outro... Deixa eu ver aqui o nome. Procurador... Não, é representante do TCE. O outro representante do TCE. Gostaria de falar também? É. Bom, então, eu vou chamar aqui para falar as pessoas que estão se inscrevendo e entregar o microfone aqui. Licínio Rogério. Licínio. Ele vai... Ele vai levar o microfone aí. Bom dia a todos. Eu sou Licínio Rogério. Eu sou do Conselho Estadual de Transporte, que não se reúne desde novembro do ano passado. também sou diretor de mobilidade da FANRI, a Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, e da Comissão de Mobilidade Urbana do CREA, além de coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana. O... o doutor Alexandre resumiu bem. A gente tem que passar um pano na questão e começar de novo. Porque não há decisão jurídica que se tome hoje que não seja passível de um recurso. Então, o recurso do recurso do recurso, nossos netos vão estar discutindo aqui na próxima audiência como é que vai fazer. então o que tem que ser feito é parar a coisa. Se tiver que cobrar alguma coisa da Rio Barra, que o governo alega que tem muita coisa para cobrar da Rio Barra, a Rio Barra inclusive alega que tem muito a receber do governo, uma bagunça total e tem que ser feita a obra. Agora, infelizmente, dada a condição da obra, só a Rio Barra vai ter coragem de continuar aquela obra. Então, tem que ser chamado de fazer um acordo. a gente conseguiu fazer um acordo com a Rio Ônibus e o Ministério Público. Se a gente conseguiu fazer um acordo nesse nível, um acordo que foi, eu estava presente na reunião, teve frases sendo discutidas durante 15 minutos, uma audiência que começou às 11h, uma hora da tarde e terminou às 10h para as 11h da noite. A gente vai conseguir fazer um acordo. Chama todo mundo, bota em volta de uma mesa, cafezinho, água à vontade e tranca a porta. Quando você chegar em uma solução, a gente vê. Muito obrigado. Senhor Licínio, eu sou extremamente favorável a isso. Agir, exatamente. Concordo plenamente. agora, a segunda pessoa que pediu fala é o Carlos Afonso, presidente da Associação de Moradores da Rua Embaixador, Carlos Taylor. Bom dia a todos. A gente está em uma luta muito grande. Acho que o que foi convalado aqui foi a bastante já elucidativo. em 11 de agosto de 2021, através do presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, nós tivemos com o próprio governador no Palácio Laranjeiras, que já estávamos fazendo um ano, em que ele colocou que não poderia fazer a obra porque tinha um problema de autorização do TCE com relação ao valor. dessa ladainha que vem se colocando, cada um fala a sua versão. Então, se é o problema do TCE, nós fomos ao TCE recentemente, também patrocinado pelo presidente da Câmara de Vereadores, com a Amagávia, todo mundo presente. E o TCE, e eu tive acesso aos autos, aos votos dos conselheiros, falou que não tem problema nenhum de valor. Então, fica essa questão de posso fazer, não posso fazer, e acho que nem me estender aqui, muito, é a velha ladainha. Então, agora, a questão serena é o seguinte, está na caneta do governador. Eu acho que a ideia do medicínio é perfeita, chega, senta, acorda e faz. Porque não pode continuar essa situação de um período pleno de insegurança para os moradores da Gávea. Eu acho que eu, inclusive, foco sempre na segurança, é importante a mobilidade urbana, mas hoje a gente tem que ver que tem vidas humanas, e eu acho que isso é o principal valor de uma sociedade, do contribuinte, que paga o imposto e pode morrer porque o governador não faz aquilo que ele deveria fazer e é a sua responsabilidade. Então, é só isso que eu queria colocar aqui. Eu acho que aqui agradecer à ilustríssima deputada Adriana pela oportunidade e dizer o seguinte, eu acho que agora o governador tem que ser colocado em xeque e assinar a caneta para fazer. Ele não tem nenhum mais impeditivo, isso tem um ano, tivemos com ele em agosto, ano passado, ele tem que assinar e fazer dentro do compliance, da governança, do bom uso o dinheiro do contribuinte. E aí eu conto muito com o auxílio do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro para obrigar ele a fazer o que ele tem que fazer. Era isso aí. Tem muitos detalhes aí no meio, sim, Carlos. Infelizmente, eu não sou base do governo, mas não depende só dele, não. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Eu tenho a honra... É o exemplo. É, tem que, exatamente, tem que sentar, mas... Bom, eu tenho a honra de chamar agora a nossa ex-vereadora, que eu admiro, uma pessoa que eu admiro muito, é a Andréia Gouveia Vieira. Tem um... Alô, alô. Você está participando aqui hoje com a gente. Deputado Dionísio Lins, fomos colegas há alguns anos na Câmara de Vereadores. Adriano, obrigada a todos os presentes. Bom estar de novo aqui falando no parlamento. e agradecendo a sua oportunidade, concordo plenamente com o Licínio. Marco, para trás, tem que ser resolvido, e resolver agora, porque, se cai aquilo, nós vamos estar chorando diferente. Exato. Eu queria só não deixar de registrar lições que a gente tem que aprender com as coisas que foram feitas erradas no passado. A decisão de mudar o traçado do metrô da linha 4, que está provocando todos esses problemas... Desculpe, eu estou meio... Vou ficar aqui meio de lado, porque eu estou de costas para o pessoal. Ela veio num momento em que essa cidade e esse Estado estavam vivendo uma euforia, uma euforia de Olimpíadas e de Copa do Mundo em que, se abrisse a boca para fazer uma reclamação sobre decisões que os governos estavam tomando, a gente era taxado de impatriotas. Impatriotas são contra, querem ser contra tudo o que acontece nessa cidade, isso é o futuro. Essa linha foi pedida pelo Comitê Olímpico, a linha não foi pedida pelo Comitê Olímpico. Nós estivemos no Comitê Olímpico, foi uma decisão de governo para ganhar dinheiro, dinheiro da corrupção, dinheiro para beneficiar as empreiteiras da época e todos assistiram, inclusive a mídia, que deu muita pouca cobertura para os protestos da população, porque era a sociedade civil que estava se mobilizando contra o absurdo da mudança da linha 4 do metrô, do trajeto. Então, a gente tem que deixar registrado isso, porque a gente é muito passivo, nós estamos aqui como se nada tivesse acontecido nos anos anteriores, como se a gente não tivesse esperneado lá atrás, para que essa situação hoje a gente não estivesse passando. Então, era só isso que eu queria dizer, parabenizar de novo, eu hoje sou sociedade civil, estou aqui, continuo participando dos nossos movimentos e pedindo aos representantes, deputado Dionísio, deputado Adriana, que carreguem, não tem aqui a Rio Trilhos, um absurdo, uma falta de respeito a essa ausência, não tem ninguém aqui do Executivo. Agradecer aos técnicos do TCE, o meu mandato de vereador eu fiz graças aos técnicos do TCM, que me deram todas as informações e todo o apoio técnico para eu exercer meu mandato, eu sei qual é a importância que tem os técnicos do TSE e do TCM, dos Tribunais de Contas, nenhuma importância aos conselheiros. Acho um horror indicação política de conselheiro, é por isso que o trabalho dos técnicos não resulta em benefício maior para a sociedade, porque as indicações políticas são um desastre. Era isso, muito obrigada, desculpe estar reclamando, mas eu vim para reclamar. Olha, eu estou muito feliz de ver a André aqui hoje, que eu acompanhei os oito anos dela na Câmara dos Vereadores, quando ela peitava o César Maia, peitava o Paes, cadê o dinheiro da creche, já era uma roubalheira enorme. Muito bom vê-la você aqui. Eu também queria registrar o seguinte, a sociedade brasileira, ela precisa entender um pouco o associativismo. Nós temos 20 mil moradores na Gávea. Quem está aqui no plenário dos moradores? Ninguém se coça. Encontro o René na rua e perguntei, e o metrô? Eu falei, você foi na manifestação? Ah, não fui. Os garçons do Baixo Gávea que vêm lá de Japeri trabalhar no nosso bairro querem o metrô, eles não têm dinheiro mais para a condução. Então, isso tem que também ficar registrado, para o governador entender, todos os entes públicos têm que entender isso. A população brasileira é pobre, está passando fome, não tem dinheiro para o transporte, nem tem transporte, porque os ônibus acabaram, pais comprou agora, vão chegar ano que vem. Então, a gente precisa correr com isso o mais rápido possível. Desculpa ter... Eu gostei... Muito bom ver você aqui, obrigado. Eu já sabia que eu ia gostar da fala da nossa eterna vereadora, maravilhosa, Andréa Goveveira, porque eu vim de mobilização. Então, eu sei bem o que é fazer uma manifestação e ela não ser reportada para os cidadãos como deveriam, até para chamar mais cidadãos e eles hoje estarem aqui. Então, eu sei muito bem o que é essa escolha seletiva de que manifestação vai ser mostrada e não mostrada. E muitas delas eram referentes ao combate à corrupção. Então, e queria registrar aos nossos representantes do TCE aqui que eu tenho uma relação maravilhosa de admiração com o presidente Rodrigo e que o TCE nunca esteve com o cargo tão... com o corpo tão brilhante de técnicos e é por isso que o trabalho tem sido muito bem feito. Então, eu tenho... Eu fiz o único curso aqui na casa, o primeiro curso aqui na casa de fiscalização do poder público. E contei muito com a parceria do TCE, inclusive do próprio presidente, que veio abrir o curso com seus representantes. E esse curso de fiscalização se transformou numa pós-graduação. de fiscalização pública, a primeira da casa, que eu tenho muita honra de anunciar aqui para vocês. Eu passo a palavra, então, para o deputado Dionísio Lins, relator dessa comissão e que entende muito desse tema de transporte. Por favor, deputado. eu quero cumprimentar todas e a todos, cumprimentar a minha querida presidente Adriana Baltazar, cumprimentar em particular a nossa querida sempre vereadora, Andréa Gouveia Vieira, que tive o prazer de acompanhá-la no parlamento e é uma política do bem, quer dizer, é uma vereadora do bem que fez acontecer defendendo os interesses da população. Quero cumprimentar a todos que estão na mesa, o representante do TCE, quero dizer que o nosso tema é importantíssimo e eu venho nesse momento que não pude estar presente acompanhando de perto os atos da minha presidente deputada que, num resumo, estará efetivamente apresentando ao governo as condições que se precisa. Ou seja, o governo precisa intervir, o governo precisa saber a que veio. Eu acho que eu, deputada Adriana Baltazar, mesmo sendo da bancada do governo, nunca deixo de levar para o governo aquilo que a gente precisa efetivamente que aconteça. nós não podemos aceitar que hoje, num chamamento, não tenha um representante do segmento que está na pauta da Secretaria de Estado de Transporte. Isso é um absurdo. Veja, acho que a senhora tem que reiterar e aí nós vamos tomar as providências, porque é inadmissível que não venha o representante, venha só o TCE e não tenhamos aqui da parte do governo o tema que é com a Rio Trilhos e a Rio Trilhos sequer não aparecer. A transporte, por exemplo, tem que estar sempre em toda e qualquer audiência. Eu vou levar efetivamente ao conhecimento da Casa Civil para que notifique esses atores para que respeite uma comissão tão bem dirigida neste momento e em defesa da questão da população. Presidente, eu devo encerrar dizendo da minha alegria em participar desta comissão e dizer que estarei atento para, em conjunto com a comissão e com a senhora, no relato final, cobrar das autoridades a definição, porque nós precisamos sair do tema político e ir para a prática. A comissão, quando o presidente André Siriano decidiu implantar a pedido da nobre deputada Adriana Baltazar, foi para valer. Não é comissão para constar apenas no DO, é uma comissão para cobrar e depois apresentar para os envolvidos a solução. De modo que a senhora conte comigo que, como relator, estarei de pé e a ordem para levar efetivamente na relatoria final tudo aquilo que a gente precisa dizer de verdadeiro sem química e sem nenhum apadrinhamento político. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Deputado Dionísio Lins, a Vossa Excelência concorda que eu encaminho a ata dessa audiência para os órgãos competentes? naturalmente. Meu voto é sim. Alexandre, você quer fazer o... Sra. deputada, eu acho premente encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Luciano Oliveira Matos de Sousa, a informação sobre o que está acontecendo, porque ele é o chefe do Ministério Público, do quarto promotor que está responsável por essas questões envolvendo. Então, ele ter conhecimento sobre isso é importante. Eu poderia fazer um adendo, Sra. deputada? De tudo que nós estamos falando, o que nós vemos através da resposta da concessionária, e é uma concessionária onde tem as suas empresas ali, que a gente tem conhecimento, todas elas, após os atos de corrupção que aconteceram, implementaram políticas de compliance para a sua reputação estar melhor, os seus valores de mercado estarem melhores. Só que toda essa situação toda que estamos vivenciando, que é identificada pelo Tribunal de Contas, com as repercussões no Judiciário, afetam diretamente a sua responsabilidade social, suas políticas socioambientais hoje, enquanto empresas estão afetadas. Os auditores que auditam essas empresas todas têm que estar atentos a essas coisas todas, porque isso vai repercutir necessariamente nas certificações de compliance, em tudo isso. então, de toda essa fala nossa, a repercussão sobre essas empresas também é importante eles terem conhecimento do ponto de vista técnico, porque é uma questão dos órgãos de controle, é uma questão política, é uma questão judicial, mas, mais do que isso, também é uma questão de afetar as marcas, afetar o nome deles, porque isso toca no bolso de todos os acionistas dessas empresas. Só queria fazer essa ponderação. Mais algum, além da PGE? Acho que o Procurador-Geral da Justiça, acho que é ratificar com relação à V. Exª, já sabe, com relação ao pessoal da Rio Trilhos, acho que o próprio Governo do Estado, o Secretário de Transporte, acho que o deputado já mencionou como uma entidade importante, por enquanto, acho que é só isso mesmo. Bom, então, antes de encerrar, eu gostaria de deixar claro que tudo que me é colocado em mãos, eu me sinto muito responsável pelas tarefas que me dão. Então, de tudo que foi falado aqui, o que mais me marcou foi essa reunião fechada com os membros, com as pessoas envolvidas, pessoas que podem, de fato, dar um encaminhamento a todas essas questões aqui. E, se eu posso dizer que o que eu posso fazer, acho que de mais útil é promover essa reunião, porque a solução não depende de nós, deputado, infelizmente, mas buscar esses entes, sentar portas fechadas, como foi o Carlos que falou aqui, que houve já essa reunião no sentido, num outro setor muito complicado, há da gente conseguir aqui nessa questão também. Então, é isso que eu estou me propondo agora como presidente dessa comissão, mas, acima de tudo, como parlamentar, que é essa a nossa função também, deputado. Então, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e dar por encerrada essa sessão. Muito obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Com certeza, o Sanchez é a alma de geral, o senhor é aquele que era valente, o que é a senhora superior. O que é a senhora? 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 manutenção? O que é a senhora? O que é a senhora? O que é a senhora? E a senhora? A senhora? O que é a senhora? O que é a senhora? 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 a senhora?